Este menino, que é como se fosse um sobrinho meu, ele está sempre atrás de novas tendências. Oferecendo uma gastronomia, eu diria, sofisticada, moderna, inventiva, buscando experiências gourmet para sua cozinha e pesquisando o que há de melhor em gastronomia. Já esteve em muitos restaurantes estrelados, na Espanha, na França, na Itália, no Japão, na Inglaterra, aqui, enfim. O sentimento e os sentidos são fundamentais para a culinária. Você já viu, ele está de volta aqui. Chef Vinícius Rojo. Que tal? Oi, bem. Tudo bom o que? Tudo bem? Como você está, queridão? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Meu velho, como é que está? Está bem. Chegou de viagem hoje. Não é que estava? Estava na Itália. Quem pode, pode. Estava. Luiz, meu velho, se estiver vendo a gente, um beijo grande, saudade de você. Bom, então, campeão, hoje estou vendo aqui um mise en place bacana. E eu quero saber essa coisa da gastronomia dos cinco sentidos que eu enunciei ali, como te apresentei. Não é só, para muita gente é só olfato e paladar, não é isso, né? Não, a questão é a gastronomia hoje, ela interage com os convidados, ela causa algumas surpresas, né? E aí você deve estar perguntando, pô, mas de onde que vem a audição, né? Eu tenho até uma sobremesa que a gente serve que chama-se Cinco Sentidos, eu não vou servi-la aqui hoje, mas a gente até falou que é uma brincadeira, porque pô, mas de onde que vem a audição, quando o convidado pega e prova, a gente ouve de longe e fala, nossa, isso está bom demais. Ah, tá, 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 mas é, é questão de estar interagindo, né, basicamente. E esse termizão plástico, você está vendo o lâmina de amêndoa, eu estou vendo ali, é, fungui seco, estou vendo batata, flair de selo aqui. Aqui, eu vou fazer um creme de batatas, com funghi portini, e a gente vai hidratar ou vai servir assim? A gente vai hidratar com creme de leite, e puxar, fazer uma musselinha de batatas, misturar com essa musselinha e fazê-la um creme mesmo, e aqui é o lombo de cordeiro, que ele está uma forma de, aqui na apresentação, né, ele foi cozido em baixa temperatura. Sim, quanto tempo? Por uma hora, a 52 graus, e a gente vai selar essa carne agora, e vamos cortar em pequenos medalhões. Ah, que bacana! Então, você pode comer numa garfada só o medalhão, por isso que a gente vai servir o prato também com uma colher, e garfo e faca, num prato fundo, é uma apresentação diferente. E atrai o teu cliente esse tipo de apresentação? Você que vai me dizer isso, eu estava testando esse prato novidade no nosso cardápio. É novidade, hoje é a primeira vez que a gente vai servir esse prato, ainda não foi para o nosso menu. Vai ter sobremesa? Vai. A sobremesa era um pudim que minha mãe fazia. Ah, não faz isso comigo. E eu modifiquei bem sutilmente a receita, então eu coloquei, é um pudim que ele é feito com leite condensado, creme de leite, e eu coloquei um pouquinho de fava de baunilha, e ele é servido com uma calda de vinho tinto, com canela, e aí eu coloquei um espessante nessa calda, e a gente vai servir ela no sifão para deixar essa calda mais aerada. Ele serviu em uma taça aí de dry martini, mas a essência é uma receita da dona Elô. Eu acho até que vale a pena, isso é uma coisa para mim emocionante. Eu vou explicar, porque você não deve estar entendendo, não deve entender. É o seguinte, o pai dele, o Luiz, e a mãe, a Elô, eram amigos nossos. E coube a mim, foi um drama tão grande, eu apresentava o programa, que estava começando o programa, e ligaram para mim dizendo que a Elô tinha falecido. Era uma coisa muito complicada para mim, porque eu acompanhei a doença dela, foi uma coisa terrível. Uma vez no jantar lá em casa, eu me lembro que ela começou a sentir uma dor e tal, enfim. E a coisa começou ali e eu acompanhei tudo isso. E coube isso. Ela era uma artista plástica de primeira grandeza, o pai dele é banqueiro, não tem nada a ver com essa história, mas ela de fato tinha uma mão impecável para os quadros e para os doces, né? Então você vai matar hoje o teu tio do coração, não é isso? Espero que agrade. Vai agradar. Emocionalmente já agradou, né, Vinícius? Olha aqui, eu quero agradecer mais uma vez a presença desse meu sobrinho de coração, Vinícius Rojo, que assina a cozinha do Rojo, criatividade gourmet, cujo telefone é 5083 6111, 50836111. E o telefone dele, pessoal, 9941-3105, 9941-3105 ou www.rojo.art.br. Muito bem.